Olá rapaziada, fazendo um videozinho aí, hora de manhã cedo, agora são 7 horas da manhã, eu fiz um voador, como vocês podem ver, fiz um voador 1,20m por 35, 35 de largura e 40 de altura, botei o canário, vou ficar nesse manejo com ele aí, mais ou menos uma semana, pra fortalecer ele, a temporada tá chegando, se não me engano hoje é dia 25, daqui a pouco a temporada tá chegando aí, em agosto né, já começa a esquentar, mas eu tô sentindo como ele deu uma parada, ele diminuiu um pouquinho o ritmo, não sei porquê, tô tentando ver o que tá acontecendo, mas ele tá bem de saúde, não é nada disso, pode ser normal dele mesmo, tem passarinho que às vezes dá um tempo mesmo, depois volta cantando, vamos ver agora no começo da temporada aí, se ele volta a cantar firme de novo, já aproveitei e botei ele no voador, 1,20m de tamanho do voador, quando eu puder eu vou fazer, ver se eu faço o maiorzinho, ele até que tá voando bem, vai ficar nesse manejo aí uma semana, como eu tenho outras aves também, eu vou ficar revezando elas, valeu, depois eu volto aí com mais vídeo dele aí no voador, como ele tá voando bem, boa nego, vai, vai, boa, isso, boa, vai, vai, boa garoto, valeu rapaziada,